E aí, turma boa! Tudo bem, meus amores? Cá estou eu, mais uma vez. E dessa vez eu vim te ensinar a fazer essa tiara luxo pra arrasar no carnaval. O tema que eu escolhi foi pavão. Olha que lindo resultado! Todos os moldes que eu utilizei ficam lá na minha página do Facebook, que eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo na descrição. Mas antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, não vai embora antes de se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. E se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta, me marca, usa a recheque, manda, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Começo cortando os moldes no EVA com glitter. As cores que eu escolhi foi azul e verde. No azul eu cortei com a aba e no verde eu cortei arredondado. Pego meu EVA azul que tem a abinha, viro, encaixo o arco, vou passando cola quente nas abas e vou dobrando pra dentro. Eu repito esse mesmo processo em todas as abas, passo cola quente e dobro pra dentro. Lembrando a vocês que todos esses moldes ficam disponíveis na minha página do Facebook que eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo. Colei todas as abas e agora eu vou cortar as penas, pois eu só encontrei penas muito grandes. Então eu decidi cortá-las ao meio. Com a parte de baixo de cada pena, eu vou passando cola e deixo a parte da pena mais bonita virada pra cima. E vou colando. Passo mais um pouco de cola quente e vou posicionando as penas uma ao lado da outra. Eu vou repetir esse processo em volta de todo esse molde. Vou passando cola e vou colando as penas uma ao lado da outra. Lembrando que essa primeira parte é aquela partezinha de baixo da pena, já que eu cortei elas ao meio. Repetir esse processo até completar todo o molde. Vai ficar assim. Agora eu vou utilizar a parte de cima da pena, aquela bonita que fica a pontinha pra cima. Eu vou intercalando, vou colando pena por pena em cada espacinho que esteja faltando. Lembrando de deixar sempre a parte mais bonita da pena virada pra cima. Eu vou preenchendo cada espacinho pra o efeito ficar lindo. O processo não tem segredo. Eu passo a cola, coloco a pena por cima, deixando sempre a pontinha virada pra cima. Vai ficar assim depois que eu preenchi todos os espaços. Fica bem cheinho e eu retiro os fios de cola quente que fica. Agora eu pego o molde verde, o que eu deixei arredondado. Vou passar a cola quente na parte de trás. Vou encaixar no meu arco e pressionar. Eu vou arrumando cada cantinho e colando pra fixar bem. Agora eu vou pegar essas penas de pavão e vou cortá-las, diminuindo o tamanho delas. Vou deixar apenas essa parte bonita. Vai ficar assim e eu vou utilizar 4 unidades. O processo é o mesmo. Eu passo cola e posiciono a pena em cima. Vou repetir esse processo por 4 vezes, tentando centralizar bem essas penas, pra elas ficarem bem distribuídas. Agora eu venho com o molde menor, vou passar a cola na parte de trás e vou colar em cima do EVA verde, pra dar acabamento nessas penas de pavão. Vai ficar assim. Agora eu vou pegar alguns chatões e vou dar mais alguns detalhes nessa parte da frente da tiara. Então eu vou aplicando um pouquinho de cola e posicionando as pedrinhas em cima. Essa parte da decoração fica a seu critério. Você pode decorar do jeito que você gostar mais. Essa parte não tem segredo nenhum, eu vou passando a cola e posicionando as pedrarias em cima. Agora, pra dar acabamento entre o EVA e a tiara, eu vou utilizar este cordão. Alguns conhecem como tossal, outros como cordão de São Francisco. Mas se você não tiver, você pode substituir por qualquer outro aviamento. A primeira camada eu coloquei apenas até o limite do EVA. A segunda camada eu vou colocar desde baixo da tiara. Não tem segredo, eu passo a cola quente e posiciono o cordão em cima. Eu faço isso por partes. Passo cola e posiciono o cordão por cima. Pressiono bem e corto o excesso. E o resultado final é esse. Confesso que eu amei, fiquei encantada com o resultado. Quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.